...a mão dele lá, esses caras, tudo é investigador esses caras aí, ó Chegou mais um cara ali com uma corda Amarraia? Acho que é o carro, deve ser algum roubo de carro É, pode ser roubo de carro Aquela corda pode, não é aquela corda dos meninos daqui do prédio, tá vendo? Exê, jardineiros Ah, é, é, é muito bom Exê, é ladrão, tá puxando assim, é ladrão É ladrão, e vai tomar um pau lá embaixo agora Ah, coitado, não posso ver? Uau Ah, coitado, não posso ver? Ah, coitado, não posso ver? Ah, coitado, não posso ver?